Vamos lá, Júlia. O que que acontece? Tio. Hã? É o Alê zoando, tio. É o Alê zoando? Ele tá cancelando? Não, que imitou a minha voz agora. Ah, foi o Lê agora? Ele me enganou bem, cara. Eu não consigo dar o apertar no tudo pronto, tô esperando. Grupo grande demais pra este modo de jogo. A gente tá no modo errado? Tão falando que eu tô no modo treinamento. Deixa eu ver aqui se eu tenho como mudar. Ah, é verdade. Alê, acabei de ver aqui que eu tava no modo treinamento. Todo mundo tava no modo treinamento, por isso que não tava dando certo. Enquanto alguns dormem, quem tem 2AM desperta pra jogar. Notebooks e desktops 2AM. O melhor desempenho em games quando e onde você precisar. Acesse 2AMGaming.com Onde tem escudo? Granada de fragmentação. Ah, eu peguei. Calma aí, brocha. Onde que tem escudo, você fala? Isso é uma ravoca. Eu peguei, hein, tio? Ah, ok. Ele é um burro. O louco, bicho. Tem certeza que ela queria dizer isso. O Lê, vem cá que tem... O Lê, vem cá que tem... O Lê, vem cá. Pô, Júlia, escudo branco, meu... Fala mais algo, Lê. Poxa, Júlia, escudo branco, meu. É, o que tem? Nem precisa de algum capacete. Eu? Eu não lembro. Eu tô com capacete. Ó, Júlia, se for capacete branco, meu, na moral, hein. Ah, Júlia, não tem que dar pra pegar. Ah, já tem. Nem sabia. Eu sigo o Ariel, o Ariel me segue e nada acontece. Eu não entendi o que você quis dizer. Você que falou isso ou... Ou você leu que alguém... Ah, porque eu tava te seguindo e você começou... Ah, ok. Aqui, ó. O que, Jú? Oi, gente. O que foi? O que que tá acontecendo? Aqui, ó. Tiroleta. Mas a gente já atravessou. Ah, não é possível. Ela quer que a gente suba lá. Tá bom, vamos lá, vamos lá. Vamos ruxar, pô. Você não ouviu o tiro? Foi uma sniper? Isso é tiro? Eu acho que vai chover só, não é tiro, não. Vai, Júlia, você pode liderar também. Não é coragem, é bom sempre. No meio, bicho. Ao vivo, rapaz. Ainda falando alto, mano. Gritando. Vamos lá. Opa, atrás. Atrás. Esse cara era inimigo? Eu achei que era a Júlia. Não é possível. Deve ter a gente aí dentro, hein. Eu tô cuidando aqui da retaguarda, enquanto o anel tá fechando. Beleza, esse negócio é sempre complicado, né? Olha, o capacete, mano. Pega outro negócio, o azul ali. Apesar que eu sou o Zé Lutinho, já peguei duas coisas boas. Não peguei nada. A Sarião é muito Zé Lutinho. Boa, 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 boa. Ele tá atirando em mim, meu Deus. Nossa. Bela, bela, bela. Na fuça. Nossa, o level 7 é uma conquista que, olha, eu preciso agradecer. Primeiramente, pela boa partida. O professor fez uma estratégia muito importante pra nossa vitória. E o 3 pontos foi muito importante. E a gente busca aí. Eu sou o líder deste lançamento. Tio, tio, tio. Oi. É, escolhe aí o lugar. Ah, ok. Eu achei que você ia me dar uma dica de lugar. Não. Ó, tem já aí, tem aí, ó. A gente já ganhou uma. Se eu fosse a gente, eu parava lá e ia embora. É verdade, né? Em cima, no áudio. Olho de escopeta, será que serve? Em você? Não. Vamos lá, onde eu... Vamos lá, Ju. Ah, serviu. Você quer encaixar as coisas em você, então? Eu? Não, olha, Epitex. Nunca vou fazer uma piada dessa com você, Júlia. Pra escorregar, gente, é só por tal... Isso a gente sabe. Aí tá atirando da favela, Ju. Aí tá chamando a gente de tiozão. Caralho de arma que atira... Dentro! Ah, não, mano. Tinha um cara acertando vocês de cima, eu fui lá matar ele, mas ele me viu. Foi eu, cara. Mas é porque tudo era pra mim, mano. Eu peguei uma mochila muito boa. Só pra ficar pegando lixo. Ah, boa. Eu não gosto de ter que ficar pegando loot o tempo todo. Eu gosto de rejar e... Mas é assim que funciona, mano. Eu morro, ó. É por isso que eu morro muito lá, tá? Júlia, manda um triângulo aí. Aê. Lê. Escolhe aí. Oi, ô, Ju. Eu sou líder, eu sei. O que que eu faço agora? Não sei. Ju, vê os caras aí, eu vou tentar salvar o Lê. Não, já morri, cara. Não, tá. Não, mas dá pra te chamar de novo, Lê. Ah, é? Por favor, Ju, me salve. Não, não dá, não. Eu vou chamar ele de novo. É só pegar o... Dá sim, meu Deus. Ali, ó. Calma, quer dizer, cadê o negócio? Ali, ó, surgem os sinalizadores, ó. Matou? Não, ele sumiu. No poder dele. Traz, traz a gente. No soco, vai no soco. Vai no soco. Ih, ele era o líder de abates, velho. O cara não vai levar a partida, velho. Verde no... Ih, meu jogo travou. Ih, meu jogo fechou, velho. Meu jogo fechou, velho. Ju, aperta o ângulo. Ó, tem bala aqui. Ih, cara, apertei errado, velho. Eu ia marcar, porque eu usei meu ult. Minha... Minha poder de energia. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Meu Deus do céu. Ô, Lenno, fica nesse bíblon não, velho. Ia morrer, velho. Ei, pessoal, aí tá vindo. Vou pegar uma capacete aqui, que eu tô sem nada. Então até o branco tá servindo. Tinha um capacete aqui. É, vocês nem pra avisar, mano. Vocês são muito parceiro, bicho. Eu não sabia que você não tinha capacete. Tá no mínimo 45 minutos de segundo. Tinha um capacete. Quase não tinha, cara. Eu tô vindo pra cá. Ah, achei, achei. Achei que era só uma parede, velho. O que aconteceu? Você me deu um tiro? Não sei, desculpa. Eu tomei o maior susto, velho. O FPS do meu olho me traz. Do seu olho. Eu posso correr e tentar ver os inimigos. Tem tirozinho do de lá. Pronto. Eita, pô, foi isso? Ai, mano. Aonde? Meu Deus. Nossa, mano. Eu não sabia quem era nós que era inimigo, velho. Eu sei, mas eu morri. Calma. Eu sou o novo líder das inimigos. Boa, moleque. Ô, vem me salvar, pelo amor de Deus. Cinco esquadrões. Cinco esquadrões. Mano, é que aconteceu. Ué, o que tá acontecendo? Caralho, mano. Onde tá vindo isso? Tô aqui embaixo, precisando de ajuda. Mano, o cara não morre. Meu Deus. Aconteceu? Calma, né? Calma. Tô esperando, tô esperando. Faltam quatro esquadrões, mano. Tô sentindo a vitória. Mano, eu achei que era o Lê, cara. O Felipe Osniac. Eu achei que era o Lê. Eu falei, não vou atirar, né, velho? Aí eu não entendi nada. Vamos lá em cima, porque eles o deixaram fazer. Eu vou ter que me... ter que parar aqui um pouquinho. Cuidado aí. Tem mais gente aí? Eu não sei. Mano, é... Talvez você queira o Lê. Vocês mataram o cara? Não, mas vamos seguir. Nossa, mano. O cara acabou com tudo que eu tava enchendo aqui, velho. Será que tem como a gente dar a volta e chegar lá de novo? Ah, tem. Não, não tem, mano. Muito longe. Desce daí, Lê. Deu bem, deu bem. Deu bem. Vou matar ele primeiro, Ju. O cara tá aqui do lado, Lê. Cuidado. Cuidado, cuidado. Aí, ó. Descendo aí. À esquerda, Lê. À direita, Lê. Sua. Ah, morreu. Morreu, morreu. Caramba. Que pena. Faltou quase os quadrões, mano. Tô sentindo a vitória. Como é que a gente acabou? Fosseceu quatro. Pô, foi bom pro caramba. Ó, o Lê matou quatro agora, ó. Aperta o triângulo do Ju. O que foi, Ju? O que foi, Ju? O que tá acontecendo? Eu não entendi nada. Ó lá, do lado, do lado. Vamos no soco, vamos no soco. Não tem mais nada, vamos no soco. Cadê o cara? Tem dois aqui. Eu tô correndo atrás do cara sem arma, mano. Eu tô só no soco. Cadê ele? Tem um com o Lê. O Lê. Morri. Tô esperando vocês. Aperta o triângulo, Ju. Vou lançar uma gif. Aperta o triângulo, Ju. Vamos pra nave, vamos pra nave, vamos pra nave. Ah, mano, se der errado, não deu errado. Vambora. Só a gente ser rápido, pegar boas armas e ar. Será que o Lê vai acertar a nave? Meu Deus, o Lê me fez cair fora da nave. Eu não pulei, eu não fiz nada. Eu bati na quina da nave, porque você me jogou lá. Tem alguém perto de você, Lê. Ó lá. Regaça. Mas atira direito? Eu achei que eu ia segurar e acertar o tempo. Não é possível isso, não. Não, não vai dar pra ir pra nave, não, mano. Não tem mais a gente como... A gente não vai conseguir pegar a arma, já pegaram todas. E ele me jogou fora de novo. Vamos jogar. Caramba, mano. Olha lá. Eu pulei. Você pulou fora da nave? Eu tenho aqueação. Nossa, eu vou cair fora. Meu Deus, mano. Você tá me fodendo. Ah, tinha dois comigo aqui, mano. Tinha dois, mas eu tava atrás de você. Tem outro lá atrás. Tem outro lá atrás ainda. Ju, aqui me reanima, Julia. Tô atrás do pneu, do caminhão aqui. A Julia matou o cara, mano. Da hora. Mata ele primeiro. Mata ele, Julia. Lá do outro lado tem outro, ó. Boa, boa. Cuidado que pra onde eu tô olhando... Agora não dá mais pra fazer. De onde a gente veio antes, tem um cara atirando de longe. Deem a volta na casa pelo outro lado, ó. Ih, já tem outro cara aqui. Eu também. Eu tava tentando matar o traçado. Ah, mas tem uma pessoa fora? Não. Eu vou usar um negócio de energia aqui já, Ju. Assim que você me reanimar. Me reanimar. Abre a porta aí. A gente aqui é algo muito fácil. Ah, não. Eu, Ariel. Me reanima? Ah, não vi. O que você tava precisando? Nossa, pelo amor de Deus. Eu tô sofrendo. Reviveu? Reviveu? Isso aí, eu já tô, Jani. Já tô, tô. Eu esqueci quando revive, você fica com pouca energia. Você encheu aí? Aqui, ó. Aqui, ó. Você do lado. Trude de você. Não é possível. Morri. A gente não tá tendo energia o suficiente pra ficar de pé, velho. Boa, Ju. A Ju matou, cara, mano. O J tá salvando o time, cara. Nossa, mano. Caramba, de arma do zúgada do caralho. Nossa, mano. Nossa, os caras tão juntos, velho. Os caras tão em bando aí, cara. Nossa, sem chance pra gente. Mano, não é possível. Eu não tinha um squad só. Nossa, tinha um monte, velho. Os caras estavam jogando em dois squads juntos. Saiu uma porrada de gente no mesmo lugar, eu nunca vi isso. Caraca, parecia um cordigueiro. Meu Deus. Aconteceu. Que susto, Lê. E também a Júlia, então. Calma, Júlia. Calma, Júlia. Sou eu. Pessoal, meu... Ai, que susto, Lê. Caramba, mano. Que grito. Parece na minha frente. Eu só queria saber se o meu fone tava melhor. O cara se escondeu. Aqui é você. Aqui é você. Então, eu não vi. Matou. Matamos e ganhamos essa porra. Não é possível. Não é possível. Que foda, mano. Que... Não acredito. Eu tô até com cabelo. Eu não acredito. Eu não acredito. A Liptex matou quatro, bicho. Animal. Eu tive o menor dano, porém mais eficiente. Mais eficiente, rapaz.